Cê vai lembrar de todas as vezes que me tirou na antiga Cê vai querer fazer um rolê, vai me chamar de vida Cê tá na busca do prazer igual suas amigas Só corta o relacionamento que é pra não dar briga Tente avisar que o mundo é um giro Por mais que demore a hora vira Cê não colaborou e agora olha como eu tô no giro louco Na madruga com as suas amigas Parabéns pra ela há muitos anos, muitas x Falando de Parapari, olha a picadinha Dos menor maloca que veio da favelinha De pião na Europa, tacando várias na gringa Sal, que pipoca, sapo, couro de largato Serve pra sapato daqueles que eu não posso, não gosto, não colo Olha o neguinho no puro óleo Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de 4x3, meck na seda E aquela linda morena com certeza Vou pagar sua gente e ela paga sobremesa Tô...